e aí tem esse produto aqui ó que é um cheirinho que você passa e você esfrega a toalha para tirar sujeira e depois você penteia e sai um monte de pelo porque ter gato perso em casa é você estar inundado em uma porrada de pelo vamos lá vamos agora para o momento ai tutu até que está comportada gente o coração é disparado nossa ela está comportada acho que ela sabe que está fazendo vídeo mas o que ela fez comigo ontem aqui não sei se dá pra ver uns arranhados isso porque eu só fui falar oi e ela está bolando um plano maligno para tentar matar o porrinha Oi ai que assustado olha o pelo gente voando pela casa não é errado não pode não pode não pode não pode se escondeu e tem a babá dele que é o pipi né pipi pipi Cadê os olhos do Pipi? O gato comeu. Não tem açafrão? Não tem açafrão. Nossa, tem açafrão? Não tem açafrão. Como não tem açafrão? Não tem açafrão. O que você tá fazendo na cozinha? Lula. Sem açafrão, não faz. Risoto de lula. Tô precisando guiar açafrão. Tem que comprar açafrão, cara. Cadê o açafrão, velho? Tá no mercado. Vamos ver então, peraí. Cimentão e aí porra. Ô, Gi, abre seu coração. Você acha que não gostaram do seu vlog? Não, nem eu gostei. Não, amor. Não faça isso com você mesmo, cara. Não sei, não gostei. Não tem desinventura aqui, não? Por que você acha que eles não gostaram? Porque o canal é seu, velho. O que eu tô fazendo lá? Ô, amor, a gente te ama. Dá um joinha pra o Cris ficar feliz. É. Ô, tá deprimido. Digam que vocês amam o Cris um pouquinho só. Bom, eu acabei de gravar um vídeo aqui sobre os pincéis de alta precisão, né? Aí eu quero mostrar pra vocês a patifaria. Tananana, nananana, nananana, nananana. Vocês tão vendo já lá no fundo, né? A pessoa meio porpetinha ali no espelho. E eu coloquei o colar pra ficar digna. Coloquei relógio. Só que, na verdade, deixa eu virar. Olha como a pessoa tá. Isso aqui é calça de pijama. E aqui embaixo nós temos pantufas e meia. Então eu arrumei só a parte de cima. Gente, desconsidera, tá? Porque eu tô com uma boia aqui. Sabe como é? Eu vou pra praia sempre, né? É bom você já ter a sua fixa. Pra não ter perigo de se afogar. E aqui tá tudo zoado, ó. Zoado não, né? Até que tá legal. E agora eu vou guardar esses pincéis que eu mostrei pra vocês. Eles são ótimos mesmo, viu? Se você puder comprar baratinho, então... Vixi! Aí fica melhor. Olha, o meu iluminador. Aconteceu um acidente. Caiu a tampa. Eu sou virginiana, sabe? Eu tenho um super apego com as minhas coisinhas, assim. Embora seja meio desencanada com muita coisa nessa vida. Mas com as coisinhas, assim, eu tenho... Tenho dó, sabe? Quando elas estragam. Ai! E eu sou desastrada. Então é bem provável que elas estraguem. Fica aqui. Aí eu vou guardar. Eu guardo meus produtinhos de beleza. Assim, de pele. Pra rosto aqui nessa cestinha. E aqui ficam as minhas maquiagens. E eu preciso sempre tá limpando. Porque o foda de ter uma penteadeira ou uma cômoda branca, eu vou deixar ele aqui, ó. Bandido. Depois eu vou achar a tampa dele. É que sempre suja, né? Tem pincel que não devia tá aqui. Que era pra tá lá. Aí... Corretivo. Era pra tá lá também. Outro corretivo. Manteiga de cacau. Esse pó aqui eu nem abri, cara. Nossa. É um pó de alta definição da abelha rainha. Eu gosto muito. Ele é um pó solto assim. Eu vou testar. Vocês querem? Vocês querem resenha? Ele é bem interessante. Ele tá novinho assim. Eu não abri. E eu tô pra fazer um vídeo também de coisas que eu gostei e não gostei pro cabelo. Que eu andei comprando aí um shampoo desamarelador. Na verdade foi dois. E não desamarelou porra nenhuma. Então assim, eu não gosto de ficar falando mal de produto. Que é bom... Eu falo, sabe? Eu não gosto de ficar... Ó. Olha que beleza. Isso aqui... É a correia da máquina. Então eu não gosto de ficar falando... Mal. Mas eu fiquei tão puta. Sério mesmo, gente. Eu fiquei assim bem... Bem brava. Deixa eu virar a câmera. Eu fiquei bem chateada. Porque eu falei... Porra. Você compra lá um shampoo desamarelador. O que ele tem que fazer pra você... O que ele tem que fazer pra você, no mínimo, desamarelar o seu cabelo, né? E não. Nada acontece. Você passa, passa, passa e não acontece. Não tem nenhum cinzinho, uma matização, nada. Então se você é loira, se você quer que eu faça um vídeo assim... Deixa aqui na... Na descrição. Porque eu nunca fiz um vídeo assim... Pregando pau em algum produto. Mas eu fiquei revoltada, porque eles não foram baratos. Deixem aqui nos comentários. Me contem... Se vocês também já se decepcionaram assim, com algum produto que dá vontade de... ... Eee, olha aqui que delícia O meu risotinho De lula, que o marido fez E agora eu vou Papar Hora da comida Que hora mais feliz Então, eu acho que eu vou Finalizar o vlog por aqui Porque hoje eu já falei mais do que cobra d'água, né E eu não vou fazer nada muito emocionante Agora, tá? Acho que eu vou editar vídeo Depois a noite tem que trabalhar Que eu tenho ensaio do espetáculo do teatro Então é isso, minha boca tá ardendo Porque eu coloco um monte de pimenta No risoto Eu não sei porquê Eu não aprendo, aquela pimenta eu sei que arde E eu ponho mais Então é isso, meus amores Não deixem de se inscrever no canal Se gostou, dá um joinha que não cai o dedo E eu fico muito feliz E se você quiser, você pode me seguir Lá no Instagram, arroba carlinha Não é carlinha não, porra nenhuma É Carla T Se você quiser, conheça o blog chuva-de-camérias.blogspot.com.br Um beijo e até amanhã! Uh huh! Um beijo e até amanhã! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma